Galera, seguinte, eu tô começando esse vídeo aqui meio diferente porque hoje eu resolvi espionar a galera da ELO Eu falei com eles que eu ia embora, que eu ia sair hoje, sei lá, ia esperecer a cabeça, ia pra praia, ia fazer alguma coisa Só que na verdade é mentira, eu não vou sair não Na verdade, eu quero ver o que cada um tá fazendo, entendeu? Eu quero ver o que cada um faz enquanto eu estou fora Ver se alguém fala de mim, ver se alguém faz alguma coisa com as minhas coisas Eu imagino que não, né? Porque a galera aqui é todo mundo tranquilo e tudo mais Porém, quero ver se eu pego alguém no pulo fazendo alguma coisa que, sei lá, a pessoa não gostaria que ninguém visse, sabe? Sei lá, tirando uma meleca Espero que eu não veja isso, né? Mas eu quero ver o que cada um vai estar fazendo dentro dessa casa E ó, antes de começar esse vídeo, eu tô olhando aqui, galera, porque se aparecer alguém já acabou o meu plano, né? Então eu tenho que ficar de olho Eu tô na frente da casa, tô esperando só um pouquinho, só pra galera ver se sente minha falta e tudo mais Ou não, né? Não sei se eles vão sentir Mas aí, daqui a pouquinho, eu já entro lá e a gente começa esse vídeo aqui, ó Antes disso, já deixa bastante like aí embaixo Se vocês gostam desses vídeos que a gente tá fazendo aqui na Mansão Ela e tudo mais Deixa bastante like aí embaixo e se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder, né? Nenhum vídeo que eu posto e tudo mais Eu sou Brenner Mariano, meu Instagram é arroba Brenner Inclusive esse é um dos apelidos que eles me dão aqui, arroba Brenner Porque meu Instagram é arroba Brenner Enfim, vamos lá então Vamos ver o que eles estão fazendo Vamos ver quem que a gente consegue viver fazendo alguma coisa, né? Porque às vezes tem alguém, sei lá, no banheiro com a porta fechada A gente não vai conseguir ver o que a pessoa tá fazendo Mas enfim, ah, vou ver se eu entro pela porta da frente mesmo Aqui pela porta da frente eu já consigo ver um quarto Vou mostrar pra vocês, ó Caraca, é o Marcelinho, velho Aquele ali eu acho que é o quarto que o Marcelinho tá dormindo Ele não me viu, nem me escutou Eu tenho tentado entrar na casa sem ele ver Pior que ele tá bem na frente da porta da entrada, velho Será que eu não consigo entrar pro outro lado? A janela aqui tá fechada Ai, tem outra janela por aqui Tem aqui, mas essa janela também ela fica fechada e não dá pra abrir E essa porta, ela abre? Não, trancada também Ai, inclusive tá saindo uma água aqui Eu acho que é do ar-condicionado Será que tem alguém aqui nesse quarto? Sei lá Tá, eu vou tentar entrar sem o Marcelinho me ver Ele tá bem aqui, ó Deixa eu ver se eu abre essa porta Meu Deus Quem tá fazendo? Eu não sei quem ele tá fazendo Entrei no banheiro Eu não sei porquê que eu vim pro banheiro Se a casa é pra lá Vou tentar passar de novo Eu tenho que esperar ele olhar pra lá Pra você passar Passei Passei pelo Marcelinho Agora, o que tá acontecendo ali? Esse é o Gui O que o Gui tá fazendo ali? O Gui tá sentado E eu tô ouvindo vozes lá fora O que tá acontecendo? Deixa eu ver se eu passo por aqui Consegui ver o que o Gui tá fazendo Ele tá mexendo no celular Eu vou tentar ver o que ele tá fazendo no celular Às vezes ele tá conversando com alguém Eu tô ouvindo a voz da Jade gritando O que a Jade tá gritando? Tá, eu tenho que primeiro passar pelo Gui O Gui tá falando aqui O que ele tá fazendo no celular? Deixa eu ver se eu consigo ver pelo vidro Eu acho que ele tá mexendo no Instagram Caraca Meu Deus Quase que ele me viu Tá, eu tô atrás do sofá de novo O que tá ali? Deixa eu ver Eu tô ouvindo vozes pra lá Deixa eu ver se tem alguém ali Calma Eu tenho que tentar acessar aqui atrás a televisão Aqui atrás a TV Caraca Olha ali O Biel Quem mais? Luísa O que tá acontecendo ali? Meu Deus, meu Deus, meu Deus A Luísa tá vindo A Luísa tá vindo A Luísa Caraca Caraca O Gui quase me viu Se ele tivesse olhado aqui pra dentro Ele ia acabar me vendo, tá? Eu acho que eu vou tentar pegar o celular dele Porque se não tiver sem Eu posso ver o que ele tava fazendo no celular Vou tentar pegar ele Ele colocou o celular ali, pelo que eu vi Bem ali, ó Eu acho que eles tão bem ali Deixa eu ver Ali, ali, eles ali Caraca, a Luísa tá quase dentro da piscina Eu tenho que tentar então sair Sem todo mundo que tá lá fora Veja, porque todo mundo tá lá fora Por que que eles tão gravando sem mim? Será que porque eu falei que eu ia sair Eles começaram a gravar um vídeo sem mim? Então vamos lá Ai, meu Deus, meu Deus, a Luísa Quase que a Luísa me viu Meu Deus, que susto Eu achei que ela ia me ver agora Eu ainda tô chegando perto do celular dele Vamos lá, vamos lá Beleza Cheguei aqui fora Eu acho que aqui eles não tão me vendo Mas eu consigo ver eles Olha só Caraca Olha o Reinaldo ali De Bermuda Azul Eu acho que a Luísa foi pra lá Eles tão gravando A voz do Reinaldo Eles tão gravando pro canal do Reinaldo O celular do que tá aqui Eu acho que eles não vão ver Peguei Caraca Gustavo Bloqueado a tela Ai, meu Deus, será que eu acerta a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ai, não é 9, 8, 7, 6, 5, 4 Também não é Meu Deus, Gui Qual senha você colocaria? Deixa eu ver 9, 6, 3, 8, 5, 2 1, 4, 7, 2, 5, 8 Ai, qualquer coisa Meu Deus Eu bloqueei o celular dele por um minuto O que que eles tão fazendo? Eles tão jogando balão Meu Deus, eu tenho que sair daqui Entrei Tô bem Será que o Marcelinho ainda tá no quarto? Deixa eu ver se o Marcelinho tá aqui Marcelinho? Eita, ele não tá aqui mais Caraca Ele não tá aqui mais Meu Deus, onde que o Marcelinho foi? Eu acho que ele tá no quarto lá em cima Deixa eu ver se tem alguém na cozinha O que que é que... Ah Meu Deus O Marcelinho tá na cozinha ainda O que que ele tá fazendo? Meu Deus Eu vou tentar passar pra lá Deixa eu ver se o Marcelinho Eu acho que ninguém me viu Deixa eu ver Eu vou tentar passar pra lá Sem ele É... Pô, caiu, né? Tá É normal, caiu uma faca É normal Você tá com a câmera apontada pra mim Eu tô tomando É... Uou, achei Tava procurando esse panetone Panetone? É Você tá filmando um panetone Uh, galera Tá bom, Marcelão Vou te explicar o que tá acontecendo Eu tava fingindo Que eu tinha saído Você lembra que eu te falei Que eu ia sair? Falei pra todo mundo Que eu ia sair É verdade Inclusive o que você tá fazendo aqui Se você tinha ido longe pra caramba Eu não saí, Marcelão Eu não saí Na verdade era trollagem Eu queria, sei lá Ficar espionando vocês Durante o dia inteiro Não, você não ficou me espionando não, né? Eu vi você arrumando a sua... Por que que você tava arrumando a sua mala, hein? Por que que você tava me espionando Arrumando minha mala, Brenner? Por que que você tava lá no quarto Você invasou de privacidade, mano? Não, mas peraí Eu entrei na porta E você já tava lá Arrumando a sua mala Eu fingi que ia sair Na verdade Eu não ia sair coisa nenhuma Era pra um vídeo meu Era pra ficar espionando vocês Eu ia ficar, inclusive Durante a noite inteira Espionando vocês Pra ver o que vocês iam fazer Não, você não ficou me espionando não, né? Não Eu não fiquei o dia inteiro te espionando Na verdade Eu espionei eles também Que pelo visto estão fazendo algum vídeo ali Inclusive, você sabe por que vídeo que é? Mano Eu não sei não Parece que é um vídeo Que envolve bastante água Tá desviando no foco Por que que você tava espionando? Você não me espionou, não Fala sério Só um pouquinho Só um pouquinho É porque fazia parte do vídeo, Marcelão Você me espionou que horas que eu não vi? Ali, quando você tava naquele quarto lá Bem do lado da porta lá Lá Entendeu? Mas você tá vendo até um tempo Tem Eu não sei nem como é que você saiu sem me ver Mano, como que você ficou me espionando? Você deve ter saído Eu tava ali, ó Bem ali Escondendo dos meninos Na sala aqui? Exatamente Você passou e nem me viu, velho É, eu tava lá no quarto Saí, vim aqui fazer um toddy Eu nem vi, mano Tá gravando Eu achei que você Você falou comigo que ia sair Eu pensei que se você já tivesse voltado Você ia estar gravando Não derrubando faca atrás Foi sem querer, velho Eu esbar... Por que que também esse negócio tava aqui na pia, hein? Tô fazendo um toddy que você quer? Quero, é esse? É, eu faço outro pra mim Você me deu um baita de um susto Você fez pra você e tá me dando agora? Pode tomar Pode tomar Eu faço outro pra mim aqui Eu achei que eu ia conseguir espionar todo mundo Inclusive quando os meninos começaram a gravar o vídeo e tudo mais Eu achei que depois que eles terminassem eu ia conseguir seguir cada um e tudo mais Mas não deu muito certo, né? Pelo menos eu ganhei um toddy Valeu, Marcelão! O vídeo foi esse Pelo menos a gente conseguiu ver que eles começaram a gravar um vídeo sem mim Esperaram só eu sair pra começar a gravar um vídeo Tá todo mundo da Elo gravando um vídeo ali Menos eu Deixa o like aí embaixo, tá bom? Deixa o bastante like Que eu posso tentar, às vezes, trazer uma parte 2 E a parte 2 eu posso trazer durante a noite Que é quando cada um tá fazendo uma coisa Um tá jantando, um tá fazendo academia O outro tá assistindo televisão Enfim, posso trazer de noite Mas só se vocês deixarem bastante like e comentarem assim, ó Quero a parte 2 desse vídeo Então é isso, galera Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui Tamo junto Um beijo e... Tchau